É a camisa do São Paulo, eu deixo o meu legado Assim como seu time, você vai ser rebaixado Bagulha muito louco, mano, aqui não dou pala Mas nós segue rebaixado no pique de uma opala Bagulha muito louco, mano, aqui esse é o legado Nós segue fechadão até com um zero cromado Bagulha muito louco, mano, aqui cê é demente Orelha, mano, tá largado, ó, larga a sua mente Por isso cê não entende E é sem desmerecer, nós segue rebaixado Só que nunca caiu pra série B Então, parceiro, quando for falar, estude Porque aqui, meu parceiro, cê sabe, no flow sou rude Então, parceiro, encaixa com a caixa, bagulha é louco Cê só sabe falar, isso ainda passa o sufoco Porque aqui é improvisada, você não chega com a improvisada Só chega com a decorada Cê sabe que eu te quebro no instrumental Não é série B do campeonato e sim do fundamental Bagulha muito louco, você não passou Porque bateu com dois caras, cê sabe que travou Porque o talento aqui não cabe Se é no rap, o fundamental, você não sabe Porque aqui, parceiro, sua alma chora E o fundamental, parceiro, eu te ensino agora Ai, cê sabe que batalhando contigo, mano, até dá tédio Seu talento é baixo, o nível não tá médio Bagulha muito louco, mano, aqui é sem maldade Te bato, te chuto, mano, e eu sigo pra faculdade Cê tá ligado, essas rimas até arde Não tá médio mesmo contra eu, tá hard Então, parceiro, já fica esperto Porque o Jota chega aqui e sempre vai ter o dialeto Primeiro round pra conta, certo? J.M.C. terminou, J.M.C. começa O problema de vocês resolve A lua cheia clareia o cabão Só não clareia seu talento porque tá na escuridão O parceiro já fica esperto Já falei, meu parceiro, aqui tem o dialeto Porque aqui, eu falo, cê não é MC Você tá muito frouxo, a gente da FBI Porque aqui, parceiro, sem desmerecer O que cê veio fazer, veio embaçar o rolê Cê sabe que batalhando comigo, mano Cê passa mal, vim investigar a batalha Os cara falou que tinha MC, mano, muito mal Bagulha muito louco, mano, aqui Esse é o problema, sou FBI E hoje eu te tiro da cena Bagulha muito louco, mano, aqui Nessa é a verdade Porque o bagulho é muito louco, eu te tiro da claridade Bagulha muito louco, mano, aqui Nesse free É tipo John, dá pra ficar mais claro, mano Eu escureci Tá ligado? Talento aqui conduz Como tirar da claridade Se eu conduzo a luz Então o parceiro aqui Já pega essa poesia Porque no rap, parça, o Jota tá todo dia Cê conduz a luz Eu deixo tudo no meu nome Você conduz a luz Eu conduzo o microfone Bagulha muito louco, cê é um cabaço Porque eu mato você E agora, mano, te tiro do tempo e espaço Ah, por isso, mano, não tem a direção Você conduz, só que toma multa de má condução Porque aqui, mano, cê tá muito ruim Chega no conteúdo e o flow se faz assim Você ri, mano, mano Parece aqueles caras que faz hit Não deu seta pra entrar na base E acabou atropelando o beat Bagulha muito louco Então pega a informação amanhã Hoje cê toma multa Porque eu tô pique o Detran Caralho, mano Vocês ouviram? Vocês decidem, certo? Barulho pro 2K Barulho pro JMC 2K JMC 2K por um pouco